Então, gente, vamos lá começar a fazer o nosso bolo, vou bater no liquidificador, dois ovos, vou estar colocando aqui também três colheres de sopa, tá? De margarina. Vou colocar também, gente, uma xícara de leite e uma xícara de açúcar. Meninas, essa minha xícara, ela é de 200 ml, tá? Se quiser fazer um bolo maior, só é acrescentar a quantidade aí dos ingredientes. Agora, eu vou bater tudo aproximadamente dois, três minutos. Agora, meninas, com a ajuda de uma tigelinha ou de uma tapoel que vocês tiverem aí na casa de vocês, vou usar um fuê, né, também pra mim ajudar aqui. Vou colocar a nossa mistura aqui e, aos poucos, a gente vai colocar na farinha de frigo. Tchau. 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 Gosto de colocar uma pitadinha, mas é uma pitadinha mesmo, tá, gente? De sal, só pra dar aquele toque, sabe, na massa. Olha a nossa massa, como é que fica. Eu como vou fazer ele mesclado Eu vou colocar uma parte dessa Na minha forma Já untada, enfarinhada E aqui ficar aqui Eu vou colocar o achocolatado e mexer Não, mas deixa eu colocar agora o fermento Eu ia me esquecendo do fermento, gente Vou colocar uma tampinha dessa aqui Meu trigo não tinha fermento, tá? Então eu vou colocar uma tampinha dessa aqui Agora a gente mexe Pra misturar O fermento na massa E prontinho Olha só como tá linda essa massa Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho Ó Bem cremosa Agora eu vou colocar na forma E o que ficar aqui Vou colocar o achocolatado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Prontinho, gente O que ficou Vou colocar O achocolatado Colocar uma xícara Pra ficar bem pretinho, sabe? Aquele negócio bem moreninho mesmo Pra o nosso mesclado Ficar bem bonito ali Então depois disso Vou colocar essa outra parte por cima A gente já deixa pré-aquecendo O forno A 180 graus Depois colocar pra assar Depois de 30 minutos 35 A gente dá uma olhadinha Olha só essa massa, gente Olha só isso Depois de 30, 35 minutos A gente olha Pra ver se já assou Espeta com palitinho E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto